Descantei aqui pro time do Cruzeiro. Aí foi pra bola o Montijo, mandou pra boca do gol, Leandro Guerreiro de cabeça e é gol! Gol do Cruzeiro! Leandro Guerreiro de cabeça numa bobeira imensa da zaga do Vasco. Olha só o que aconteceu, ninguém subiu. E o Leandro Guerreiro veio e colocou a cabeça na bola, atirando do goleiro Fernando Praz. E a jogada teve origem naquela tentativa de drible ali do Fernando Praz. Aí o Leandro Guerreiro vibrando. Que mania tem um jogador brasileiro de querer ludibriar arbitragem e cavar o pênalti. Aí o toque lá do lado esquerdo. É pro Montijo, que caneta! Olha o golaço! Golaço! Montijo! Um gol do Cruzeiro com a assinatura do craque argentino. E tem dancinha. Ao melhor estilo brasileiro. Craque é assim. Estava sumindo o jogo todo. E agora ele faz a festa da torcida azul. Vale a pena ver de novo. Olha o que ele fez com o Dedé. Para tudo! Para tudo! Que caneta e que gol! Montijo! Cruzeiro 2, Vasco 0. André Lofredo. Surgiu espaço para o jogador de qualidade, mesmo apagado na partida. Foi para cima do Dedé. Fez um lance lindo. E matou. E o espaço que o Vasco teve que dar para a equipe do Cruzeiro. E olha aí. Vem mais o Cruzeiro com o Dudu. Ortigoça entrou na área. Foi tocada e é pênalti. Pênalti do Dedé no Ortigoça. No momento final do jogo. Aos 46 minutos, hein? Esse tal de futebol apronta cada uma, hein? O Cruzeiro pode marcar o terceiro gol aqui em São Jornalho. Olha o torcedor do Cruzeiro que não se contém. Vamos ver aí se foi pênalti do Dedé no Ortigoça. Foi pênalti. O Ortigoça ficou espelho. E vai explicar para as pessoas que não viram o jogo que o Cruzeiro jogou na retranca e pode ganhar de 3 a 0. Que loucura, hein? O Roger acabou de entrar aos 46 e pode fazer o terceiro gol. Fernando Praes. Tem a missão de impedir. Roger. Autorizado. Pode ampliar para o Cruzeiro. Correu o Roger. Vai lentamente. Bateu. É gol. Gol. O Toro Cruzeiro. Roger. Entrou para marcar o terceiro gol do Cruzeiro. Vibra a torcida azul de Minas. Bateu forte com categoria. Sem chance. Agora por outro ângulo. 3 para o Cruzeiro. Roger. Zero para o Vasco. É gol. E gol. E você... E você...